E aí jovens como é que tá em aqui auxílio do canal CJ Porto Tec e hoje vamos dar uma olhada aqui que aquele módulo maravilhoso que deixa a central de controle ao estilo iOS sofreu uma atualização tá e teve até change log quero mandar os créditos para desenvolvedor nós vamos ver que eu esqueci o nome dele droide uai do droide droide skin tá então a correção de registros vamos ler aqui juntos as correções de bugs só vamos ler depois que você se inscrever no canal tá ativar o Sininho das notificações e acompanhar os vídeos aqui beleza então vamos lá correções de registro incluem alterações de alterações incluem volume expandido removido no modo paisagem reduzir a barra de volume me play e condicionou um novo ícone de dispositivo de seleção na parte superior direita da expansão da expansão acredito visualização de reprodução ícone CC fixo no modo paisagem dos ícone agora são utilizáveis exceto a última linha correções fixas e ícones de edição se sobrepõe ao lado da bateria agora estão logo abaixo do ícone da bateria e do sinal corrigido o nome da rede e da sobreposição de data em CC centro de controle e os detalhes do Bluetooth agora devem ser fácil de expandir outras correções que esqueci de adicionar nota a tela de bloqueio pode ser removida mais tarde porque eu já mudei de tela de bloqueio temática para a tela de bloqueio nativa modificada droid Y droid skin seu módulo é sensacional meu jovem sensacional e agora além da animação bem mais mais bacana ele também não tem mais o lance da DPI tá de você ter que acionar a DPI única coisa que eu não tô conseguindo acessar o menu de configurações por aqui tá isso aí tá meio meio pai mas a gente tem aqui na área de trabalho sensacional funciona do mesmo jeito tá jovem só esqueci de mencionar aqui aqui que eles corrigiram aquele problema que tinha aqui ó no menu de volumes como você pode ver acionando o menu de volumes você tem um ícone Zinho ali que clicando nele você abre os menus de volume individuais e agora vem a parte boa o Poco X3 Pro 1000 aí 13.0.3.0 e o módulo tá aqui funcionando tá legal tá o módulo tá funcionando tal qual aqui cara lembrando que para ele ter esse layoutzinho de cima aqui eu tive que instalar o cast tá o cast da MIUI 13 que eu vou deixar aí na descrição certo jovens então aqui funciona funciona tudo de boas tá vendo aqui funciona tudo bacana e uma das vantagens que veio nesse módulo agora além da tela de bloqueio ficar bem estilo iOS apesar que ela lembra que tava dando um bug no Redmi Note 10 no último vídeo que eu fiz vamos ver se esse bug tá acontecendo também no Redmi no Poco X3 Pro tá então vou configurar então vou configurar aqui o talvez se alterar a tela de bloqueio via via tema o módulo funciona vamos ver aqui ó beleza então tá vou bloquear vou desbloquear ó pediu desbloqueou vou mudar aqui o tema vamos mudar essa tela de bloqueio vou mudar para esse tema aqui e aí uma das vantagens desse novo é módulo é o que agora a o se adequa aos temas cara olha que bacana isso aqui cara tá muito show vamos bloquear aqui e ó a tela de bloqueio quando você troca a tela de bloqueio o bug para tá então se você colocar um tema e aqui ó nesse tema você pode ver que o ícone das configurações apareceu aqui em cima ó legal 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 bem bacana isso aí Ciro como é que instala muito simples você vai via vir do Magisk módulos instalar a partir do armazenamento navegar aí usando gerenciador de arquivos até o módulo clicar e fazer instalação 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 jogo rápido aqui é só você reiniciar o dispositivo e o módulo vai estar funcionando legal certo mais um abraço ao droide 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 o que gente o meu Deus do céu eu esqueço gente deixa eu ver que o nome do cara de novo droide skin acho que é isso mesmo a droide skin o módulo dele é sensacional eu vou ver se eu consigo o link do grupo dele do telegram que esse esse módulo foi me mandado pelo telegram pelo Leandro bração você Leandro e é isso aí jogos quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau